Bom dia, quem fala é Plague? Hoje eu tô deixando pra vocês mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com o Batman vs Superman e eu tô aqui com o Zeal, com o Augusto e com o Marvillas. Dá um oi aí, gente. E aí, gente? E no meu time... Fala aí, pessoal. Tá o Marvillas, o Zeal e o Augusto tá no outro, né, Augusto? Como assim? Não é mesmo? Eu tô passando. Pô, Augusto. Vamos lá. A gente vai de Batman ou Superman já de começo? Não sei. Acho que é de Batman. Eu gosto de Batman. Não, eu sou Batman. Batman. Nossa. Essas vozes sedutoras. Ih, ó, Batman, a gente tá de Batman. Ah, achei da hora. Eu sou Clark. Eu sou Clark quente agora, hein? Vai embrasadão, comecei. Eu sou o Malville. Vai, vai. Bora, Marvillas, pegar os Uber daqui. Nossa, é mesmo. Nossa, tem uns caras... Vai, vai. Vamos. O negócio é ser embrasadão. Vai, cara, vai, cara. Ah, filha da mãe, bateu em mim. Caraca, tem um labirinto aqui. Ah, olha esse time, mano. Caraca, os caras tão tudo louco. Mesmo time. Calma. Sim, ó, um do time do Augusto saiu lá disparado. É, um cara já tampou aqui, já. Já aprinha. Vai, 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 galera, vai, galera. Os caras tão tudo travando. Vai, mano. Ah, os caras travam. O cara saiu do carro. Se dane, não dá pra ir, Gui, mano. Não dá. Ah, vou sair do carro também. Vem no carro do Marvilhas, vem no carro do Marvilhas, Gui. Vem no carro do Marvilhas. Eita, calma, eu tô sendo amassada. Não sou eu que tá dirigindo, não. Não sou eu que dirigir, não. Vai me nascer. Calma, calma, tô indo, tô fazendo parkour aqui. Não, não é o Marvilhas não, era o cara. Porra, o Marvilhas. Ficamos mó felizes aqui. Vixi, eu acho que a gente vai ser bagaçado. Os caras todos chegaram. É que o nosso time só caiu gente lerda. Né, eu. Né. Não foi você que... Ah, foi burra. Que travou lá, foi os caras. Olha lá, a gente tá andando em cheiro e meio. A gente tá primeiro. Tô sem vida. Nem cheguei ainda, tô chegando agora. Vai. Vamos ver o Zé. Ah, mano. Prefiro morrer do que perder a vida. Zé, eu comendo, deboço. Zé, eu chego lá. Nossa, e todo mundo já chegou lá do outro time. Caramba. Só que nós temos um ET no nosso. Um ET. Um ET. A gente tem um cara radicado no nosso time. É impossível. Tem muita gente lá. Que bom, onde estão os outros caras? Olha lá, já levei um tiro aqui, perdi tudo. Ah, que se dane. Ah, os caras estão todos travados. Acho que eu vou ter ali, não. Que tá se escondendo. Tá tirando em você. O Zé se matou. Prefiro me matar. Perder a vida. Prefiro me matar do que perder a vida. Que leve. Nossa, os caras não conseguem passar ali, mano. Sim, nosso time são uma zanta, velho. Como assim? Não entendi. Agora que passou. Passou agora. Tá se tendo, levando um tiroteio. Tem um carro no caminho. Olha, tem um tiro vindo. Nossa, que bom. Furaram o pneu dele. Que que foi isso? Furaram o pneu dele. Engraçado. O carro dele vai explodir daqui a pouco. Nossa, ele vai levar um red. Vai fazer na curva. Augusto, Augusto. Radical você refera. Radical eu, rapaz. Você viu, né? Todo... Agora ele vai trocar de carro. Uou, Amar, acertei. Você vai morrer. Mata ele, mata ele. Tira no vidro, tira no vidro. Tira no vidro. Olha, ele tá virando. Caraca, o time é meio lerdo, hein? Nossa. Agora vai ficar meia hora. Vai ficar meia hora aí, mano. Olha isso. E os cara não mata ele. Esse cara vai ser... Tem ele, pô. Amém! Nossa. Agora a gente vai do lado que tem vantagem. Porque todo lado tem vantagem. Agora nós é Superman. Olha lá, agora nós é o quê? Superman. 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 Eu não sei, me tava fazendo. É um Superman. Superman. Olha aí o tamanho dessa rampa aqui, ó. Pegar o vermelho. É bem maior que a rampa. É igual. É bem menos apertado. Vai, vai, vai. Ai. Foi o burro que me girou. Me giraram junto, véi. Nossa. E é bem mais espaçoso aqui. Foi você, Marvírus, que me girou. Olha isso. Para, Marvírus. Você é retardado. O animal me jogou para o lado. Caraca, os caras estão aqui. Vai, vai. Vai, Guima. Vai, Guima. Tô esperando o cara. Pô, você tá mal agado, Marvírus. Por isso você me girou. Vai, Guima. Vai, Guima. Nossa, o cara vai morrer ali. Ele não vai conseguir passar. Aê. Aí pula tudo. Travei aqui. Caraca, passa pela direita aqui onde tem o matinho. O que é isso? Cruzou, animal. Me atropelou. Vai, vai, vai. Tô chegando, hein. Ó. Aê, boa. Cheguei. Só vamos. Não, não precisa subir. Como assim? Tem muito cara subindo de uma vez. Ai, tô atirando em mim. Nossa, uma aflição aqui. Ai, ai. Dei dois tiros já, velho. Vai. 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 Sobe. Desce. Impine. Rebar. Tô muito burro. Tô subindo ainda. Caraca, já tão metendo bala já. Trava. Ah, morri. Só tava você lá? Só eu. Eu e... É, acabou de chegar o outro. Aí, chegou outro, chegou outro. Acertei um tiro nele. É, parece que o Superman tem vantagem. Viu? É? Ah, vá. É mesmo? Cadê os outros caras? Tô subindo ali, ó. Aê! Dei assistência. Agora o escape me tá... Vê, só tem mais um. Tá... Tá sniper lá. Morreu. Não tem nem como. Acabou? Acabou? É o quê? Nossa, até me joguei aqui. Assim que eu gosto, time. Assim que eu gosto. Eu vou me jogar. O Batman tá... O Batman tá... Eu sou o Superman. Eu não vou ir não. E agora tem mais uma, né? Sabe por que o Superman tem vantagem? Por quê? Porque ele é o Homem de Aça. Porque ele voa, vocês não entenderam não, caramba? Não. A gente tá voando lá pelos negócios tudo. Ai, gente. Eu vou logo dar a ré. Vou virar pra esquerda, hein? A ré vai botar nos caras, hein? Cuidado. É. Já pensou na frente que eles vão ficar mostrado ali. Nossa, tadinho. Olha a cara. Ah. Tá de zoeira com a minha cara. Calma aí. Deixa eu virar pra esquerda. Vamos lá. Nossa, tem rede dando muito. Ah, mentira sua, Augusto. Não dá, não. Olha essa tática. Ah, eu fui, moleque. Ó, Marvilhas. Conseguiu. Não sei como. Deve ser conseguido. Mas o meu não alcançou até o último. Ah, o meu também. O filho da mãe me empurrou e me derrubou. Ah, mano. Eu vou ter que ir até o final do aeroporto. Não, só aí. Tá a pista. Olha os caras travando. Pra quê? Calma aí, Guiama. Amém, amém, amém. Vai, vai, vai. Caraca, vem um cara voando aqui. O quê? Era eu. Nossa. E aí, Guiama, tranquilo? Nossa, gente. Tô indo, tô indo. Já tô conseguindo. Tô aqui já. E aí, vamos. Ah, os loucos do superman já estão tudo lá. É, os caras já chegaram. Esse nasce é burro, cuidado. Ah, quem foi o animal do meu time que me derrubou? Uh, quase caí. Olha o tanto de cara do time do Augusto que já tá lá de sniper. Ferrou lindamente. Não tem como, velho. Se você começar do lado do superman, você ganha o jogo. Deixa eu sair aqui. Pula! Vai, vai, vai. Nossa. Olha esse burro desse Inácio, velho. Vai, animal. Ele já me derrubou uma vez. Quer me derrubar de novo. Tá em cima já, Zé? Eu tô no começo do mapa. Não, só os caras. Já metendo bala, já. Morri. Morri. Ah, não peguei nem arma. Vou ter que pegar a arma correndo. Ih, nem adianta. Eu saí aqui do carro e vou levar uma par de tiro. Ah, levei. Ah, que triste. É muito apelão, velho. Não foi dessa vez. Não consegui chegar aqui pra pegar a arma ainda. Deixa eu ver. É, mas os caras... Nossa, levei um tiro aqui. Caraca, o Japinha deu um tiro matando um RD e me acertando. Que hacker. Eles já ficam na mira, já. Só esperando, só. Gustavo, mira do outro lado, Gustavo. Tipo, tá mirando pra esquerda. Isso, 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 isso. Os bichos vão ficar tudo panguando. Ah, como? Como? Não tinha ninguém mirando em mim. Ah, quero ver no X1. Morre fácil. Né? Então, quero ver se esse Nassu vai salvar o time agora. Ele fez um monte de merda. Mata ele. Mano, como que esse moleque me matou? Será que ele tava atirando por cover? Devia tá... É. Toma! Ah, foi esse Nubinho aí. Um tá mirando, outro já tá atirando, mano. Matou porque eu dei o primeiro tiro. Nossa, ó, tá 11x3, 11x4. Não tem nem como. É impossível. O animal vai morrer agora. Tá pega. Que isso? Meu Deus! Você não tá malagado. Oxi! Do nada! Bugou tudo aí, começou a pular aqui na minha mira. Ah, perdemos. Esse modo de jogo prevalece os mais Nubes. Prevalece o Super-Homem. Começar a pensar assim. Então é isso aí, pessoal. Perdemos, né? Beleza. Mas, deixa aí nos comentários que time que você é. Se você é do Batman, se você é do Superman. Deixa seu like, seu favorito. Se inscreve aí no canal se você gostou. Vê o canal de todo mundo que tá aqui na descrição, que participou do vídeo. E é nóis! E é nóis!